Oi, gente! E aí, pessoas? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui no nosso canal. Eu sou a professora Carla Panini, estou aqui para falar um pouquinho daquilo que eu amo tanto, que são as artes de modo em geral, para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma única linguagem artística. Nós vamos dar uma percorrida por toda a história da arte, desde a pré-história até os dias atuais, vendo toda a evolução que essa linguagem sofreu, como todas as outras linguagens artísticas vão se modificando no decorrer dos tempos. Essa também teve ali as suas transformações e que foram extremamente importantes para a sua evolução. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escultura. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa linguagem artística que é tão rica e é uma das que a gente consegue mais interagir, onde a gente consegue ter mais esse contato de olhar e andar em volta por conta da sua tridimensionalidade. Hoje eu estou aqui com a Princesa Laéa, de companhia. Que a força esteja com vocês e que a gente possa ter momentos agradáveis, afinal, estamos precisando muito, né? Se não tiver força, ai, ai, o que será da gente? Vocês podem se perguntar, né? Por que ela fala das camisetas e tal? É porque a camiseta, ela faz parte um pouquinho da minha personalidade. Através delas eu mostro as coisas que eu gosto, né? As coisas que eu... as frases que eu curto, os filmes, né? E na sala de aula isso está sempre presente junto comigo, né? E hoje aqui é a minha sala de aula, né? Aqui é onde eu passo um pouquinho de mim e da minha arte, das coisas que eu gosto e da minha disciplina para os meus alunos que estão aí acessando esses vídeos e para todo mundo que gosta também. Se é a sua primeira vez aqui no canal, espero que você goste. Curta, compartilhe, faça daqui um espaço seu para falar um pouquinho de arte. E aí, vamos falar de arte? Como eu disse aqui na nossa introdução, hoje o nosso tema é escultura, né? E a sua evolução dentro aí de toda a história da arte. A escultura, ela é uma manifestação artística, uma linguagem artística tridimensional que pode ser feita nos mais diversos materiais, dependendo da técnica que for utilizada, né? Como técnicas a gente tem a cinzelação, nós temos a modelagem, a fundição, né? E podemos utilizar aí para fazer uma escultura os mais diversos materiais. Como, por exemplo, metais, pedra, madeira, argila, arames, plástico. A gente tem hoje em dia na arte contemporânea, principalmente, uma infinidade de possibilidades para que a gente possa trabalhar dentro da escultura. Nosso primeiro tema, né? Nós vamos começar lá desde o início das primeiras esculturas. Então, nós temos as esculturas da pré-história, principalmente no período paleolítico. Então, no paleolítico, a gente vai ter ali como demonstração escultórica, né? As peças que foram encontradas, geralmente elas eram de figuras femininas e bem voluptosas, né? Assim, arredondadas. Então, os seios fartos, as nádegas grandes. E por que que eles faziam isso? Segundo alguns pesquisadores, historiadores, era por conta da crença. Assim como na pintura, né? Na pré-história, fazia-se a pintura, o desenho no paleolítico, pela crença, pela magia, a escultura também era feita dessa forma. Então, nós vamos ter essa escultura como se fosse um rito de fecundação. Era um exemplo do corpo feminino como aquele que dá a luz, né? Aquele que traz a vida. Então, como se fosse ali a mãe natureza, né? Então, nós temos essas formas mais arredondadas dentro dessa escultura. Posteriormente, né? Dentro de outros períodos, mesolítico, neolítico, foram encontradas outras esculturas também, mas numa quantidade muito menor. O foco mesmo ficou ali dentro do paleolítico. Depois, a gente vai ter ali na idade dos metais, esculturas. Já como eles já tinham o domínio, né? Relacionado ao fogo, eles conseguiam utilizar já o fogo. Então, esculturas de metais começam a surgir, né? Diferente de lá do paleolítico, que as esculturas eram feitas em pedra, marfim. Usava-se também ossos de animais, pedaços de madeira. Então, no período da idade dos metais, a gente vai ter, passando ali por todo, né? Esse processo de amadurecimento da escultura. Lá na pedra lascada, no paleolítico, esculturas mais rudimentares. Depois, nós vamos ter na pedra polida, já um pouco mais trabalhada, mas numa menor quantidade de produção escultórica. E na idade dos metais, que a gente tem ali como marco, né? Essa transição do período da pré-história para a antiguidade, para a história antiga, a gente vai ter uma escultura que retrata um pouquinho do dia a dia. Retrata um pouquinho ali do cotidiano daquele período. E feitas em metais. Então, bronze, ferro, eram alguns dos materiais utilizados dentro da confecção dessas esculturas, que narravam um pouco do que acontecia ali dentro daquele cotidiano. Então, saindo da escultura ali da idade dos metais, onde nós tínhamos ali o retrato dos guerreiros, das mulheres, retratando ali aquele cotidiano, nós vamos falar um pouquinho dos egípcios. A escultura egípcia, ela tinha como finalidade vários pontos, né? Um deles era fazer parte de construções, fazer parte dos conjuntos arquitetônicos. Então, ela começou com os relevos ali dentro dos hieróglifos, aí tínhamos esculturas gigantescas nas fachadas, também dentro desses templos. Tinha também pequenas esculturas de representações do faraó, ou de animais, ou de deuses. E também ela tinha a função, por conta da crença dos egípcios. Assim como lá na pré-história, eles também faziam as suas esculturas por questões religiosas, né? Por sua crença, no Egito também. No Egito, eles têm como foco principal a questão da imortalidade da alma. Essa questão da alma retornar e ter uma nova vida, né? E utilizar tudo aquilo que se fazia antes. Então, os materiais utilizados para as produções das obras de arte egípcias geralmente eram bastante duradouros, como pedra, ouro. E na escultura também utilizava-se esse tipo de material. Algumas esculturas muito grandes, elas eram feitas em barro também, e tinham um acabamento invernizado ou vidrado, né? Com uma semelhança ao vidro. E as esculturas que eram colocadas ali dentro das tumbas mortuárias, dentro das pirâmides, elas tinham a função também de abrigar a alma do faraó. Caso esse faraó, a alma dele, retornasse, a sua múmia ali não tivesse em bom estado de conservação, para que aquela alma pudesse habitar aquela múmia, a gente tinha ali a questão da escultura que serviria de morada para aquela alma. Saindo ali da escultura egípcia, nós vamos falar agora um pouquinho da escultura grega. Então, no início, a escultura grega, ela tinha uma semelhança muito grande com a escultura egípcia. As figuras, elas eram bastante rígidas, com pouco movimento, geralmente os pés juntos, os braços alongados. Essa fase a gente chama de arcaica, tá? Nós vamos ter três períodos dentro da escultura grega. Arcaica, clássica e helenística. Então, após o período arcaico, onde nós temos as esculturas inspiradas ali dentro desse conceito egípcio, de rigidez, de solidez, de pouco movimento, a gente entra na escultura clássica, no período clássico. O período clássico, ele vai englobar ali as esculturas, digamos que, mais conhecidas aí dentro dessa história da arte clássica grega. Nós temos aí o início da movimentação, do movimento dentro da escultura. Temos também o estudo da proporção anatômica, da anatomia de modo geral. E nessa fase, na escultura clássica, os gregos buscavam uma perfeição. Então, as pessoas que eram retratadas naquelas esculturas, de homenagem aos deuses, aos heróis, que eram geralmente os temas abordados nas suas esculturas, elas não eram pessoas, não tinham um modelo. Era alguém criado, era alguém colocado ali de uma forma perfeita. Então, havia essa busca por uma beleza ideal, uma busca por essa perfeição. Então, não existia defeito naquelas imagens. Não tinha ninguém com nenhuma parte do corpo desproporcional. Tudo era criado de uma forma que aquela figura ficasse perfeita. Então, o período clássico, nós vamos ter ali o início do movimento e essa idealização. E aí, a gente vai para o período helenístico, que é onde surgem os grupos de esculturas, estão várias pessoas dentro de uma mesma escultura. O nu feminino também surge nesse período helenístico. E as figuras começam a ficar um pouco mais expressivas, um pouco mais reais. Elas já não seguem tanto aquele cânone, aquele padrão de beleza idealizada que se tinha no período clássico. E isso vai ser bastante utilizado pelos romanos também depois. Na escultura romana, nós vamos ter inicialmente uma influência dos etruscos. E depois, conforme os romanos, o Império Romano vai dominando outros lugares, e aí também chega até a Grécia, vem aí essa influência imensa da escultura grega dentro da escultura romana. A diferença principal entre a escultura grega e romana é que na escultura romana eles colocavam um pouco mais de realidade nas suas obras. Eles já tentavam fazer meio que uma escultura fotográfica, um retrato das pessoas. Só os nobres, as pessoas mais importantes, ainda continuavam sendo retratadas de uma forma bem idealizada. Mas a gente já vai ter, vai começando a desvincular essa questão desse ideal de beleza que a gente via tão presente na escultura grega. A gente vai ter aí o surgimento dos bustos, que são aquelas esculturas do ombro para cima. Nós vamos ter também uma homenagem sempre retratando heróis, retratando guerreiros, cenas históricas daquele período romano, as conquistas e tudo mais, aparecem com bastante frequência nas esculturas romanas também. Uma coisa que a gente tem que agradecer muito em relação aos romanos e essa cópia que eles faziam, tinha até escolas, em Atenas tinha uma escola de artistas que estavam ali para produzir obras para Roma. Ou seja, os romanos tinham, além de uma grande influência dos gregos, eles também acabaram utilizando muitos artistas gregos para produzir várias obras para eles. Então, cada lugar que eles iam invadindo, dominando, eles pegavam um pouco daquela arte para si e ia difundindo isso também por outros lugares e acontecendo essa mescla também de estilos artísticos. E a gente vai ter ali essa questão de representação mais fotográfica, um pouco, e não tão idealizada. E, como eu estava falando, a importância que os romanos tiveram para essas esculturas gregas é que muitas esculturas gregas se perderam. Elas acabaram desaparecendo aí no decorrer da história e, devido a essas cópias que os romanos faziam na época, a gente tem aí uma profusão e um grande conhecimento em relação à arte grega também, desse período clássico, por conta desses trabalhos todos realizados aí pelos romanos também. A escultura romana teve ali uma grande profusão por volta do século VI a.C. e, no século I a.C., a gente tem aí uma obra, Orestes e Electra, que é um grande exemplo dessas cópias das esculturas gregas que acabaram ali tendo o seu legado mantido por conta desses estudos e dessas escolas que produziam as esculturas gregas nesse período também do Império Romano. Com o fim do Império Romano Ocidental, a gente passa a ter ali uma grande influência da arte oriental também dentro das esculturas romanas. Então, a simplificação dos traços e aí a gente já vai adentrando na arte bizantina, paleocristã, arte medieval, aonde esse foco dessa perfeição anatômica, dessa busca por essa beleza idealizada, vai sendo abolido, vai sendo deixado todo de lado. Todo aquele estudo que era feito em relação ao corpo humano nesse período clássico greco-romano vai sendo deixado de lado ali na Idade Média, dando maior ênfase às esculturas cristãs e sem nenhum tipo de preocupação com proporção ou com regra anatômica e assim por diante. E no final da Idade Média, a gente vai ter ali a escultura gótica com figuras mais alongadas, a gente vai ter uma representação com linhas mais simplificadas um pouco e vamos abrindo as portas aí para o Renascimento. Chegamos, então, no Renascimento, um período que vai retomar todos aqueles conceitos clássicos greco-romanos que foram deixados de lado ali nesses mil anos de Idade Média do século IV ao século XIV e retomado no século XV, com todo o estudo anatômico, um estudo de proporção, de luz e sombra, de técnicas, e essa questão da beleza idealizada, da idealização, dessas linhas muito bem delineadas, retornam com tudo ali no Renascimento, na mão de grandes artistas, de grandes mestres ali dentro da escultura. A gente tem um vídeo já que fala sobre o Renascimento, que vai mostrar um pouquinho dessa mudança de pensamento medieval para o renascentista. Quem quiser, acessa lá para ter um pouquinho dessas informações também. E a gente vai falar agora um pouquinho, vai observar, na verdade, algumas obras de alguns artistas do Renascimento, como Michelangelo, conhecido como Divino Michelangelo, temos também Donatello. E fica evidente aí, nas obras desses artistas, essa questão dessa idealização, dessa busca por essa perfeição que foi lá resgatada do período clássico greco-romano. Temos também outros artistas, como Andréa de Veróquio, Germain Pilon, que era francês, Tino de Carmaino, entre outros tantos artistas aí, tão ricos dentro das suas esculturas renascentistas. Saindo do Renascimento, entramos no século XVII, onde nós vamos ter uma escultura voltada para a questão religiosa, também na sua maioria, nós temos várias produções de obras barrocas voltadas para a questão religiosa, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, porque, no outro vídeo, hoje nós vamos falar um pouquinho das características da escultura mesmo. Então, a escultura barroca, ela era tomada por grande expressividade, muito movimento, linhas arredondadas, drapeados de tecidos. Então, a gente vê um grande contraste, uma grande diferença, como a gente pode ver aí nessa obra do Davi. Olha a diferença do Davi do Michelangelo para o Davi do Bernini, que era um escultor desse período barroco. Então, a gente consegue perceber, um, tem uma expressão mais tranquila, apesar de tensa, no Davi do Michelangelo, a gente repara que tem essa questão, parece que ele está mais suave. Já o Davi do Bernini tem todo um movimento, uma contorção do corpo, uma sobrancelha ali franzida. Então, a gente consegue perceber uma tensão muito maior, uma emoção e um movimento muito maior na obra do barroco. Então, essa característica, dessa emotividade, dessa questão de luz e sombra escultórica, a gente também percebe na pintura barroca e ela é trazida também ali para as esculturas. E a gente vê isso muito claro. Então, vamos ver mais algumas obras aí do Bernini. Então, o Bernini tem essa característica dos drapeados muito marcados nos tecidos, essa expressividade facial também muito presente dentro das obras, essas linhas arredondadas que fazem com que o nosso olhar percorra toda a obra procurando detalhes. Então, isso é algo muito presente dentro da escultura do Bernini, que é de uma genialidade absurda. A gente se emociona ao olhar as esculturas do Bernini. A gente sente as sensações que aquele personagem estão sentindo também. Ele consegue trazer para a gente essa emotividade, realmente essa expressividade e essa emoção que é tão presente e é uma característica tão marcante do barroco. Um outro grande nome da escultura barroca é brasileiro. Antônio Francisco Lisboa, conhecido também como Aleijadinho, tem ali suas obras com características muito únicas e marcantes, como os olhos amendoados, o nariz afinado, uma expressão facial muito própria. A Aleijadinho tem uma vida onde ele não se sabe muito sobre ela, porque os seus dados biográficos foram feitos 40 anos só depois da sua morte, então não tem muito registro em relação à vida dele. O que a gente sabe é que ele é filho de uma negra brasileira e de um arquiteto português. Então, ele tem essa miscigenação ali, como todos nós brasileiros também temos um pouco dentro de cada um de nós. E o Aleijadinho, ele era genial dentro daquilo que ele fazia. Por mais que ele tivesse toda a dificuldade que a sua doença degenerativa causava, do atrofiamento dos dedos, das mãos, ele conseguia produzir obras incríveis. Dentro das suas 400 obras, a gente não tem exatamente a noção de quantas são realmente dele, porque muitas obras são atribuídas por conta de características. Então, a gente não sabe se foi um aprendiz, se foi alguém que trabalhava ali junto com ele dentro do seu ateliê, até para ajudá-lo por conta ali da sua dificuldade, às vezes, de manusear. Aleijadinho teve uma fase ali na sua vida em que contam que ele prendia o Cizel nos seus pulsos para poder continuar esculpindo. Então, a gente tem aí esculturas de uma grandiosidade absurda dentro desse período barroco brasileiro que aconteceu no século XVIII. Então, a gente tem características semelhantes ao barroco e ao rococó também faz um pouco dessa mistura dentro do nosso barroco. No mesmo século XVIII, nós temos também a escultura dentro do período rococó, que eram esculturas mais decorativas, com vários detalhes também, linhas bem arredondadas, que também se assemelham muito à escultura barroca. E, dentro ainda do século XVIII, iniciando no século XVIII, nós temos o período neoclássico, que vai novamente retomar ali todas as características do período clássico greco-romano. Então, nós vamos ter a tona novamente a perfeição, a idealização, a busca por traços e linhas perfeitas. Então, dentro da pintura neoclássica, por exemplo, eles eram muito mais lineares, muito mais de desenho do que pictórico. A questão de uso de cores, de luz e sombra, para eles a luz e sombra serviam para poder dar volume naquilo que estava sendo retratado. E não com emotividade, como era no barroco. Na verdade, eles abominavam o barroco. Para eles, o barroco era uma coisa horrorosa. Então, eles tentavam colocar ali dentro das suas obras essa coisa mais suave, de linhas muito bem delineadas. E a gente vê isso na escultura também. A volta do uso dos bustos, para poder ressaltar as figuras importantes dentro das batalhas, onde vários temas cívicos eram abordados dentro dessas produções artísticas. Então, nós temos generais, nós temos imperadores, nós temos pessoas de grande importância aí dentro dessas guerras, sendo retratada no período neoclássico dentro das esculturas. Então, os bustos e as esculturas, de modo geral, acabaram sendo bastante utilizadas com essa finalidade. E sempre retomando ali as características do período clássico. Passando esse período neoclássico, entramos ali no romantismo, um pouco mais de emoção, de emotividade dentro dessas obras. e aí vamos para o realismo, século XIX, onde a gente vai falar um pouquinho da questão de uma escultura menos acabada, onde meio que aboliu-se essa questão da perfeição. Então, nós temos Rodin e temos Camille Clodel, que a gente também citou já num outro vídeo falando sobre realismo. Então, a gente vai ter ali esculturas mais relacionadas com cenas do cotidiano, com a emoção, propriamente dita humana. Então, a gente tem ali essa questão da emotividade humana sendo retratada nas esculturas também. O ser humano da maneira como ele é. E as esculturas, elas acabavam sendo deixadas com acabamentos não tão perfeitos. Eles não lixavam, eles não poliam aquela escultura. Era proposital que ficasse ali a marca dos dedos, que ficassem as arestas da hora da modelagem. Trabalhava-se bastante com pedra e metal também, nesse período. E aí a gente vai ter as esculturas mais voltadas para essa questão do cotidiano mesmo, das emoções humanas, das vivências humanas dentro desse período de meados do século XIX. E que vão abrindo as portas para novas formas escultóricas que vão surgindo. Pensa que até então a gente chegou num ápice escultórico. Toda a história da escultura parece que chegou num momento onde ela não vai ter mais para onde ir. Ela não tem mais como evoluir na perfeição. a gente já teve ali toda a perfeição do Renascimento, depois do Neoclássico, e aí vem Rodin e a Camille que acabam mostrando não só a parte física da escultura, mas essa parte também da emoção que acaba retomando um pouco as questões do barroco também, dessa emotividade toda dentro das obras. E aí, para onde esses artistas iriam? O que eles iriam fazer a partir daí? E aí no século XX a gente entra na escultura moderna, onde nós vamos ter novos experimentos, novos materiais, novas formas de representação. Pensa que nesse período o mundo estava passando por uma mudança absurda. Tecnologia, uma mudança tecnológica muito grande. Nós temos os movimentos de vanguarda acontecendo na Europa também, as vanguardas artísticas surgindo ali, ou seja, a escultura acompanhou isso também. Então, estava surgindo ali abstracionismo, cubismo, essa simplificação simplificação das linhas, simplificação das formas, o uso de materiais mais diversificados que acabaram influenciando na escultura e os artistas desse período acabaram trazendo isso para suas obras também. Aí, preocupava-se muito mais com a questão do conceito, da ideia, do que da obra em si, da imagem reproduzida na obra propriamente dita. Então, nós vamos ter alguns artistas onde a gente vai ter muito visível essa questão dessa mudança toda que ocorreu. Dentre esses artistas, nós temos Picasso, Henry Moore, Brancucci. Temos também algumas representações aqui no Brasil, com várias esculturas dentro do período concretista, também já temos um vídeo sobre concretismo, quem quiser espiar lá um pouquinho como isso aconteceu. Então, formas mais simplificadas, mais geométricas. E, no final do século XX, temos o Romuic, que é um australiano que trabalha com hiperrealismo. Então, são esculturas onde a gente vai observar imagens de uma realidade absurda, em tamanhos também muito variados. Ele tem esculturas desde pequenas, esculturas menores, até esculturas gigantescas. Eu tive a oportunidade de visitar uma exposição na Pinacoteca desse artista e fiquei, assim, em pasma de ver a grandiosidade do trabalho dele e a expressividade das figuras que ele esculpe. Então, a parte emocional daquelas figuras, elas estão muito presentes dentro das suas obras. Todas essas mudanças que aconteceram aí no século XX abriram as portas para a escultura dentro da arte contemporânea. Então, nós temos aí na arte contemporânea, na escultura contemporânea, toda essa liberdade expressiva, esse uso de materiais diversos, essa questão de retratar assuntos os mais variados possíveis e essa questão do conceito muito enraizada. Então, nós temos essa questão da ideia ser mais importante do que a obra em si muito presente dentro da arte contemporânea, dentro da escultura contemporânea produzida. As formas, as cores, elas vão estar sempre tentando trazer uma sensação, trazer uma reflexão, fazer com que a gente observe os assuntos mais variados do nosso cotidiano dentro daquelas esculturas. E aí, a gente tem trabalhos que chocam pelo assunto tratado, que deixam a gente encantado pela beleza e isso é arte, isso faz parte do nosso dia a dia e a arte realmente é um reflexo de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada por mais essa aula. Agradeço a presença de todos para assistir esse vídeo. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam aí se gostaram, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal que sempre vão ter aulinhas novas sobre arte, sobre história da arte, sobre linguagens artísticas e os assuntos relacionados a esse tema. Um beijo e até a próxima!